Então é fantástico, paisagens de Minas Gerais. Olha aí, coisa linda, olha o que que é a natureza. Lá embaixo, aqui estamos numa estrada, ó, as vacas ali em cima. Muito bonito, não tem como não admirar a natureza. Pena que tem uns eucaliptos ali estragando toda essa beleza, olha. Olha só, um igarapé ali embaixo. Olha lá, nascente ali embaixo, próximo àquelas moitas de bambu, ó. E ali vai seguindo até formar um lago lá embaixo, olha. Olha só que maravilha, ó. Olha lá, vai até lá embaixo, lá embaixo tem o lago, ó. Muito bacana. Mercês, Minas Gerais. Curca. Marlos. Obrigado.